A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, iniciou nesta sexta-feira uma viagem pela Flórida com o objetivo de consolidar sua liderança no Estado sobre seu adversário republicano Donald Trump. Com uma vitória de Hillary na Flórida e na Pensilvânia, Trump teria grandes dificuldades para obter os 270 votos no colégio eleitoral necessários para vencer as eleições no dia 8 de novembro. Meu adversário acredita no que chamo de lógica do homem forte. Ele ficou aqui neste palanque, na convenção dele, e descreveu uma nação quebrada e sem esperanças. Me desculpa, mas eu olho para vocês e não vejo isso. O presidente Barack Obama vai visitar Miami na quarta-feira para apoiar a campanha de Hillary. Nas eleições de 2008 e 2012, ele venceu no Estado da Flórida. Obrigada.